Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui O GC galera, galera esse item já está disponível agora com 500 cópias, beleza? Pessoal, crie um canal no zap, é só de notificação, quem quiser entrar, link do canal, descrição do vídeo, comentário fixado Pessoal, pra pegar esse item aqui, é aqui nesse mapa, mas vocês vão precisar entrar aqui nesse grupo Todos os links vão estar na descrição desse vídeo aqui Vamos entrar aqui no jogo, entrando aqui no jogo galera, o que a gente vai ter que fazer? Aqui é o seguinte, galera, só vou pedir pra vocês aí, quem puder deixar o like, eu agradeço demais Porque like é de graça e incentiva, tá aqui trazendo muito mais conteúdo Então, deixa o like aí pra incentivar o Japinha a trazer mais vídeos como esse aqui, beleza? Então galera, aqui é até fácil galera, de pegar os itens nesse mapa aqui, só que demora um pouco galera Beleza? Eu recomendo você estar entrando todo dia no mapa aqui, pra você estar conseguindo pegar os itens fácil galera Hoje eu peguei um item que saiu aqui, ontem, e hoje eu entrei, acabei pegando ele aqui Beleza? Ó, é isso que você tem que fazer aqui, eu tô explicando aqui ó Vai clicando nas cartinhas, clicou, abriu e escolhe o boneco, beleza? Só que tá bom Aí eles vão aparecer aqui, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que estar construindo o bonequinho aqui, aí você vai pegar as peças que pede ali ó Pega aqui Beleza? Eu tô no servidor VIP galera, porque é mais fácil pra mostrar pra vocês E no VIP, o VIP é grátis galera, recomendo, porque aí você ganha muito mais pontos Porque se você jogar aqui com a galera, e se alguém ajudar você, você vai ganhar metade dos pontos Porque se a pessoa ajudou, ela vai ganhar um pouco também, entendeu? Então se você quiser pegar o item bem mais rápido, recomendo ir no servidor VIP Beleza? Eu peguei hoje de manhã aqui, jogando no VIP, o outro item que tava aqui Daqui a pouco eu vou dar uma olhada pra ver se ele tá disponível ainda hein Mas eu acho que não, que só tinha 30 copas, já deve ter acabado Beleza? Ó, aí, nós vai construir o bonequinho, ganhamos vários doces É isso que a gente tem que fazer, ganhar doces Eu fiz o boneco, mas ele não apareceu Tá bugado, ó lá, agora apareceu Eu falei, oxi, cadê o boneco? Aí, fez o boneco Apareceu ali, pronto, coloca aqui, ficou verde, ganhou mais doces Beleza? A gente vai precisar dos doces galera, pra tá conseguindo o item lá Beleza? Aí aqui você vai pegar um papel Vai colocar aqui galera Vai pegar uma bolinha dessa daqui E vai colocar aqui Aí nós vai pegar o boneco aqui Que nós fez, o brinquedo né? Vai colocar ele aqui, ó Aí ele vai sair desse lado aqui, ó Vai ganhar mais doces Aí a gente vai pegar ele aqui, ó E vai pôr ele aqui nesse tubo aqui, ó E a gente vai ganhar mais doces Beleza? Galera, aqui é o seguinte Tem missão lá fora que você pode estar fazendo Beleza? Tem duas missões lá, vou mostrar pra vocês E você pode estar ganhando XP O XP vai ajudar você a ganhar os doces mais rápido, ó Fala com esse cara Ele vai dar uma missão pra você Iniciar missão Beleza? Claro E aqui tá a missão que ele deu pra você, ó A gente vai colocar aqui, ó Tá vendo? Você fazendo aqui a missão Conseguindo 350 de XP Você vai ganhar 550 doces Beleza? Aqui tem outro, ó Clica aqui Você vai falar que esse cara aqui Que esse bicho aí, ó Eita, cai na água Não sei se podia cair na água aí Mas eu caí na água Aí, pronto Aperta Inicia a missão Claro E aqui É outra missão que a gente vai estar fazendo E vai estar ganhando também, ó XP, tá vendo? Ó Ganhando 450 de XP A gente vai ganhar 650 de doce Então só aqui a gente vai ganhar bastante doce aqui Vai dar 1200 doces E é muito bom Galera Então agora nós vai ali, ó Onde tá aquelas casas ali Que eu vou estar mostrando pra vocês Como que faz pra nós estar ganhando o ticket Com os doces Pra quem não sabe como funciona o jogo aqui Beleza? Nós vai vir aqui, ó Ah, tem um botão de correr Eu achei que não tinha Mas aí até é melhor Vambora Aqui nós vai passar aqui direto Galera, nós vai vir aqui na loja Aqui, ó Ah, antes disso, galera Tá até esquecendo, ó Tem um carrinho aqui de treino, ó Por isso que eu falo pra vocês Entra no grupo aqui, ó Você vai vir aqui E vai estar resgatando aqui, ó 1000 doces Galera, se você não quiser jogar o jogo Você pode estar entrando todo dia aqui E pegar 1000 doces Quando sair o item É só você vir aqui E tá comprando os tickets aqui, ó Recomendo vocês comprar esse daqui, galera, ó Recomendo você juntar pra comprar esse aqui Que é mais vantajoso Por quê? Esse aqui vem sempre de 20 acima, galera Essa caixa Vale muito a pena você juntar pra comprar essa Beleza? Eu vou comprar essa daqui, ó Ela tem essa aqui de 350 E tem essa daqui Beleza? Não precisa dos tickets Para estar conseguindo aí Ganhar o item Então, recomendo vocês Que quer pegar o item Farmar e pegar aquela caixa ali Maior De 1425 Que vai ser bem mais rápido Pra você estar conseguindo o item Vou abrir aqui E nós vai ganhar os tickets, galera Olha lá Ganhamos ali 10 tickets Se fosse aquela, galera Ia ganhar de 20 acima, galera Porque tem a chance ali, ó Comum 25% É... Incomum 64% E lendário Beleza? Vai dar sorte ali Pra você estar ganhando Aquela é a melhor caixa que tem, galera Ó, então Nós abriu a caixa E nós ganhamos aqui Os tickets Tá vendo? Eu tô aqui com os bilhetes aqui, ó 34 bilhetes Beleza? Então O item tá aqui O outro acabou Eu peguei hoje de manhã Tinha 80 cópias É uma mochila vermelha de relógio Eu peguei ela de manhã Então eu fiquei jogando aqui Eu joguei um pouquinho só Joguei uma meia horinha Que eu já tinha uns tickets Aí fui e consegui pegar ela Ó, isso aqui é sem tickets Também Dá pra pegar, galera É só tá jogando aí Mas recomendo vocês Que não querem jogar Entra todo dia no mapa E vem aqui, ó E pega aqui Os tickets aqui no trenó Beleza? Todo dia você pode estar pegando aí Os tickets só entrando aqui Beleza, pessoal? Então é isso que vocês têm que fazer Pra tentar conseguir Esse item que acabou de chegar agora Aí é só vir aqui E reivindicar Se juntando sem bilhetes aí Beleza? Galera, então é isso Todos os links vão estar na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve aí no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós E tchau